E aí YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como mudar a fonte de todo o seu aparelho. Muda aqui no relógio, aplicativos, ajustes e o teclado. O mais importante para que você consiga mudar a fonte é que você precisa ter o jailbreak. Se você não tem jailbreak, é impossível. E não tem como você mudar a fonte nem mudar nada. Bom, então tendo o jailbreak, você vai abrir o Cydia e vai procurar por Baita Fonte. E aqui vai aparecer vários Baita Fontes. E aí você tem que instalar o Baita Fonte Certo para o seu iOS. Caso tenha dúvidas, leia a descrição que eu vou colocar qual é o Certo para o seu iOS. Como o meu é iOS 9, o Certo para mim é o Baita Fonte 3. Mas se o seu for outro iOS, leia a descrição. E depois que você instala o Baita Fonte, é criado aqui um aplicativo na sua tela de início. Onde você vai conseguir gerenciar as suas fontes. Só que como eu não instalei nada ainda, não vai aparecer nenhuma fonte. Então eu vou ensinar agora como você faz para encontrar as fontes para o seu aparelho. Então, vindo aqui no Cydia, você vai clicar ali em fontes. Todas as fontes. E agora você vai descer até você encontrar fontes Baita Fonte. No meu caso, como eu instalei o Baita Fonte 3, eu tenho que vir aqui no Baita Fonte 3. Porque essas são as fontes compatíveis com o meu Baita Fonte. Se você instalar uma fonte que não é compatível, não acontece nada. Simplesmente ele não vai funcionar quando você ativar no Baita Fonte. E observem também que aqui tem um número do lado esquerdo, falando a quantidade de fontes disponíveis. Então, para o Baita Fonte 2, tem de um source que tem dois, tem outro que tem 824 fontes. E no Baita Fonte 3, como foi lançado agora, tem somente 23 fontes disponíveis. Aí, clicando aqui, e é assim que eu faço para achar as fontes. Tem todas essas. Eu não conheço essas fontes. O que eu faço? Geralmente eu abro a fonte, clico ali em screenshot ou ecrã de tela. Porque geralmente, às vezes, tem alguns que estão em português. E vejo como está a fonte. E vejo se me agrada ou não. Essa aqui eu achei que não muda muito. Então, não gostei. Aí, peguei essa aqui, China Cat Fonte. Preview também, para eu ver como é que ficou essa fonte. Aí, eu achei que essa ficou mais diferente. Aí, eu gostei dessa fonte. O que eu vou fazer? Eu vou instalar. Depois que você instala, geralmente não precisa fazer o Rayspring. E aqui, no Baita Fonte, clicando aqui no meio em Swap Mode, Você vai clicar aqui em Basic. Que geralmente é aqui que você clica para escolher a fonte que você quer. Essa primeira fonte aqui é a Baita Fonte Backup, que é a fonte original do iOS. E embaixo, vão estar aparecendo todas as outras fontes que você instalou. Como eu só instalei essa, por enquanto, só aparece uma. E sempre você clicando nesse I, na lateral, vai mostrar como que é a fonte. Então, aí, via fonte, eu quero colocar essa fonte. Eu clico em cima. Ele vai pedir para você fazer o Rayspring. E aí, você clica que você quer fazer o Rayspring. E aí, fez o Rayspring. Já dá para ver que a fonte mudou, né? Do relógio, dos aplicativos, dos ajustes e de todas as outras coisas. Agora, está com a fonte ChinaCat. E aqui, eu só vou mostrar as outras coisas que o Baita Fonte faz. A primeira opção ali, na estrela, só ensina como usar o Baita Fonte. Vocês não precisam clicar. Aqui, o Buscar é para você buscar fontes. Eu prefiro, do meu jeito, lá, clicando todas as fontes, né? Baita Fonte 3, que aí você já vai no certo e numa fonte que funciona no seu aparelho. E aqui, no Swap Mode, eu não uso clicar aqui nessas outras línguas diferentes e no Emoji. Não compensa. Nesse avançado, é que dá para você escolher uma fonte diferente para cada aplicativo. Então, como vocês veem ali, só tem essas três possibilidades. Então, dá para escolher uma fonte específica para o iBooks, para o teclado e outra para o sistema. Eu, geralmente, só vou no básico, porque eu deixo o sistema inteiro com a mesma fonte. E no Baita Fonte, existe uma outra possibilidade de você mudar as fontes também, que eu vou mostrar agora. Aqui, ó. Vindo ali, né, nas fontes, tem o Baita Fonte 2, Baita Fonte 3 e tem o Baita Fonte ali embaixo, ó. Que é o Tweak Mode. Por que eu estou falando do Tweak Mode, que é no Baita Fonte mesmo? Porque o Baita Fonte 3 ainda tem poucas fontes, né? Só tem 23 fontes. Então, indo aqui no Baita Fonte, tem essa aba Tweak Mode. Eu vou clicar lá, clico para instalar o Baita Fonte Tweak Mode e instalo. Então, quando a gente instala aqui o Tweak Mode, tem mais fontes disponíveis para você customizar. Então, ó, na aba Tweak Mode, então sempre você tem que escolher ou o Swap Mode ou o Tweak Mode. Quando você ativa aqui o Tweak Mode, ele desabilita automaticamente o Swap Mode. Ele vai passar a não funcionar mais. E aqui, ó, tem todas essas opções. É a mesma coisa, é só você clicar ali no I e ver como que é a letra. É que aquela tinha negrito, itálico. É o mesmo sistema. Então, ó, quero ver essa Zap Fino. Clico no I, só tem o Zap Fino normal, não tem em negrito. Se você quiser, você dá um clique e faz o ReSpring. Por que eu gosto do Tweak Mode? Porque, por exemplo, tem uma fonte que muitas pessoas gostam, e eu já coloquei nos meus vídeos, que é aquela fonte do Walt Disney. E, por enquanto, no Baita Fonte 3, não tem. E só que existe aqui no Tweak Mode. E aqui eu acelerei porque eu só achei a fonte do Walt Disney e instalei. E agora aqui é a mesma coisa. Eu instalei a fonte do Walt Disney, ela vai aparecer aqui no Baita Fonte. Eu escolho a fonte do Walt Disney. A única diferença é que eu tenho que clicar ali em cima para fazer o ReSpring. E agora eu estou com a fonte aqui do Walt Disney, usando a aba do Tweak Mode. E a última opção, que aí eu não vou mostrar aqui para vocês, que é o Size Delta, que é o tamanho da fonte. Dá para você modificar ainda, arrastando para a direita ou para a esquerda. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, tentei explicar tudo aqui do Baita Fonte. Caso vocês tenham entendido e eu ajudei vocês, não se esqueçam de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Se ficou com alguma dúvida, teve algum problema, pode me perguntar, que eu sempre respondo. Só precisa ter um pouco de paciência, eu recebo muitas perguntas por dia, mas eu sempre respondo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e curta também minha página do Facebook. E se você não assistiu meus outros vídeos aqui, recomendo clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti